Se você é daqueles profissionais que ficam salvando várias planilhas ali no desktop do seu documento com versão 1, versão 2, versão 3, versão final, versão final agora vai, versão final última e por aí vai fica com um monte de planilha com várias versões, mandando por e-mail pra lá e pra cá essa videoaula é pra você, eu vou te ensinar umas formas aqui de minimizar muito isso e você vai conseguir ter um link específico pra cada planilha e todas as versões vão estar ali mesmo, de forma automática beleza? Tá curioso, quer saber como é que faz isso? então fica aí que depois da vinheta nós vamos começar mais uma aula aqui no canal Ninja do Excel Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Dcioca Valcante eu sou o criador aqui desse canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br e a minha missão é ajudar você a aprender cada vez mais sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Excel e com certeza fazer você evoluir cada vez mais na sua carreira então o que você vai fazer agora? Se inscreva no canal isso mesmo, já se inscreva, por quê? porque aqui você vai ter várias e várias aulas semanais de graça sobre esse mundo no Excel, Office como um todo, Power BI e muitos outros então se inscreva aí agora e já ativa também o sininho de notificações e já deixa um like nesse vídeo também que tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula vamos lá, como é que funciona aqui o negócio? essa planilha que você está vendo aqui agora é uma planilha que eu já dei uma aula sobre isso como você criar um crachá de funcionários de forma automática onde você puxa a matrícula e automaticamente muda vou deixar aqui nos cards ou na descrição aqui também do vídeo para você acessar essa aula, tá bom? mas o fato é, vamos supor que eu preciso compartilhar essa pasta de trabalho essa planilha com os meus colegas, com o meu gestor e aí eu faço o quê? vou lá no salvar como e assim vai e aí fica naquelas versões 1, 2, 3, 4, versão final, última e todo mundo se engana completamente ali porém, se você já está conectado no OneDrive OneDrive é o quê? é ali a nuvem da Microsoft que é muito bacana recomendo fortemente você usar ela já é integrada de forma nativa com os produtos Office então ajuda muito então aqui no Excel e no Word e outros produtos Office ali você vai ver esse botão aqui, o compartilhar esse botão aqui, compartilhar ele é igual mais ou menos ali, o Google Drive também tem isso quando você clica nele, você tem que estar conectado à internet e a sua conta do OneDrive precisa estar também conectada você precisa ter o OneDrive salvo no seu computador também beleza? baixa lá o OneDrive e você vai ter isso fez o login? vai aparecer isso aqui então quando você clica em compartilhar ele vai abrir essa janelinha aqui para você onde você vai enviar o link dessa planilha uma vez que a planilha esteja salva no OneDrive também beleza? então você salva no OneDrive e aí você vai ter essa opção aqui você pode, quando você clica você tem algumas configurações legais então por exemplo, quando você clica aqui você pode, por padrão ele já vem assim permitir edição ou seja, essa planilha pode ser editada por todo mundo que tem um link se você não quer essa opção você pode vir aqui e tirar isso temos aqui também a data de validade olha que legal ou seja, não é a data da validade da planilha ela não vai ser excluída automaticamente não, o link vai expirar então vamos supor que você quer que o link expire sei lá, no dia 17 por exemplo aqui e aí automaticamente esse link vai expirar então você tem uma certa proteção de caso aquela planilha não pode ficar por muito tempo nas mãos de outros usuários por exemplo e você também pode definir uma senha então não compartilhamento para quê? justamente para que esse link não vá muito para frente e aí você depois perde o rastreamento dele então você pode colocar uma senha se você quiser no meu caso eu vou deixar assim mesmo vou aplicar e aqui embaixo nós temos outras configurações eu posso inserir um nome ou endereço aqui um e-mail para mandar direto para a pessoa ou você pode já clicar em enviar aqui no caso aí nós temos aqui embaixo copiar o link o Outlook e eu enviar uma cópia o que seria isso aqui? copiar o link se eu clicar aqui automaticamente ele já vai copiar o link que é o que? é o link que nós vamos compartilhar com as pessoas de acordo com as configurações prévias que nós já fizemos posso voltar lá aqui copiar ele já gerou o link nesse caso eu posso fechar e o link está lá salvo ele já veio copiado vou voltar aqui e agora quero o Outlook eu não uso o Outlook desktop eu uso o Outlook online então nesse caso aqui você pode ir seguir em frente ali com o Outlook para você conseguir fazer essas configurações aqui mas no caso não é o que eu preciso aqui mas se você já tem conectado você já pode fazer isso de forma muito automática ali deixa eu só fechar aqui que ele está pedindo para criar o perfil do Outlook outra coisa aqui também dentro do lado compartilhar você vai ter o que? enviar uma cópia ou seja, é uma cópia em PDF ou passo de trabalho também que você pode fazer também ele vai conectar o Outlook e vai seguir lá ou seja, com esse link você não precisa mais ter a dor de cabeça de ficar mandando planilha por e-mail para cima e para baixo com ele você já tem tudo que for editado aqui a pessoa que vai baixar ou utilizar no Excel Online já vai estar ali tudo em tempo real então você evita muitos problemas com isso tá bom? então essa foi a dica de hoje espero que você tenha gostado deixe seu like nesse canal aqui para fortalecer esse canal e essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas se você quer fazer um curso de Excel com a gente é um prazer vai ser um prazer ter você lá com a gente ter um curso vou deixar o link na descrição curso completo com básico, intermediário, avançado dashboards, aulas bem detalhadas se você já gosta das aulas do YouTube no curso você vai gostar ainda mais com toda certeza até apostila, suporte e por aí vai tá bom? então é isso aí agora que para você também está aparecendo algumas aulas algumas aulas que eu estou indicando para você o YouTube está indicando aproveita aí já clica em uma delas para você já continuar os estudos e aproveitar o embalo tá bom? deixe seu like aí compartilhe com os amigos manda nos grupos no WhatsApp e nos vemos numa próxima aula e aí